Esclarecemos que não houve aplicação de vacina vencida no município de Maringá. Ao transmitir as informações de vacinação do sistema informatizado municipal para o sistema do Ministério da Saúde, houve um problema com trocas de datas. Então as pessoas podem tranquilamente pegar a carteirinha de vacinação, observar o lote que receberam, que lá também consta a validade da vacina, e confirmar esta informação através da própria carteira de vacinação. Podem ficar tranquilos, temos respeito, compromisso, ética e responsabilidade no nosso serviço. Não faríamos isso com os Maringaenses.